Sejam bem-vindos a um vídeo do Life, mano. E sim, mano, hoje estamos aqui pra mostrar pra vocês onde tá onde tá ficando o novo Rank Up. Cara, tá sensacional, mano. Você vai ocupar 100 vezes mais rápido você vai dar Rank Up. 100 vezes mais rápido você vai dar Rank Up, cara. Mano, é muito fácil agora. Quer ver, ó? Você vai vir, né? Ó. Primeiro aqui a gente vai na no Game Mods, cara, pra chegar lá, né? Aqui é o menu, ó. Play, Game Mods, aí em cima tem Edit. Você sabe, né? Que você vai jogar, né? Bem simples. Você vai chegar aqui em Game Mods vai vir aqui em My Home, minha casinha, sabe? É como você pode dizer, a sua casinha. Você vai vir na sua casinha, na sua casinha mesmo, tipo, no seu xodó, sua casinha, vai fazer o seguinte. Quando você chegar aqui na sua casinha, ó lá, lá mostrou uma roupinha minha. Tá. Aqui vai ter o negócio de Rank, aqui, ó. Esse daqui é o negócio de Rank Up. Rank Up. Você vai pedir Rank Up aqui, ó, ele vai explicar assim, blá, 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 blá. É, é. Olha só, agora você vai pra Z1, você vai ganhar 47, seu nish e tudo vai ser acreditar pra 6 mil. Aí você vai começar com 6 mil pontos. aqui pra mim, ele tá falando isso pra mim, cara calma lá, aí é de volta, agora ele vai me dar duas opções, cara calma lá, agora ele deu duas opções cuidado, cara ó, primeira opção ó, você quer dar hack up level 500, level 500 você tá level 500 pra dar hack up esse é o segredo, cara, a primeira você pode dar hack up com level 500 cara, a segunda opção é você dar hack up com level 1000 pro meu rank up ou seja, se você tá level 1000 aperta aqui se você tá level 500, aperta na opção entendeu, aí é só apertar aqui de volta que vai dar certo, entendeu só que eu não quero, cara, eu não quero dar hack up eu não quero perder meu level porque senão eu vou ter que upar eu tô preguiço de upar, cara leva uma hora pra upar mas se você for dar hack up assim, normal no level 500 agora, mano você consegue isso daí muito rápido mesmo, cara você não tá ligado, mano o quão rápido é, cara pra você ter uma noção em 10 minutos você dá hack up agora 10 minutos 100 vezes mais fácil, cara 10 a 20 minutos você tá completo, cara ainda mais se você tiver aquele seu amigão lá, mano aquele amigão no peito, sabe quando você deixa ela batendo ele faz missão pra você então, aí beleza, cara massa demais, cara se for assim, você vai upar muito rápido, cara cara, no auto-click, cara você vai conseguir upar agora auto-click, cara deixa no auto-click on ah, mano, já era, cara hack up 100 vezes mais fácil, cara tá muito roubado, cara aproveita antes que a real game muda de ideia, hein melhor aproveitar, cara hack up level 500, cara olha essa daí foi boa demais, cara você vai se level 500 fazer aquela farm de spin aquela farm maravilhosa lá de spin, assim, ó meu você encheu de spin aqui ou real coin, cara ixi essas duas farms de real coin aí, cara vai ser massa demais, hein se não me engano quando você dá hack up com 10k de real coin você vai ganhar 10k de real coin e mais uns spin então você sai muito bem no lucro, cara você chega, sei lá max rapidão, cara só que eu não vou poder chegar mais rapidão pelo jeito, né porque eu vou ter que upar e o pai dá trabalho e tudo dá trabalho nessa vida, né pena, né pena que eu vou poder fazer tanto mas tá, né algum dia pode ser que eu dê mais hack ups aí mas aproveita vocês aí, cara aproveita demais, cara que eu não vou estar aproveitando, né chega a max 500 agora muito mais fácil, né max 500 ai, ai, ai mais 500 é difícil demais, cara mas tá 100 vezes mais fácil, cara querendo ou não, mano então aproveita aí, cara porque querendo ou não o level mais difícil é do 500 pra cima os caras vai lá e corta assim fácil sabe o que é deixar 3 horinhas dar hack up no auto-click cara, 3 horinhas deixar no auto-click e dar hack up mano, isso daí nem tem graça, cara sério, não tem graça, mano você vai upando assim, cara 10 minutos você pega aí 10, 20 minutinhos você pega aí, mano já era, cara não tem o que fazer, mano tá muito fácil, cara agora só não dar hack up quem não é, quem não quer mesmo, cara porque passe assim, mano não pega no hack max quem não quer mesmo, cara tem o que fazer então muito obrigado a assistir o vídeo por aqui quem não deixa o like no canal e é isso o vídeo, mano fala, valeu e fui!